Meus irmãos, esta palavra, ela é muito poderosa e quando eu preparava ela para meditarmos aqui nesse programa, né, o amor do Pai, o amor de Deus Pai, não tinha outra palavra senão essa, né, eu ficava pensando, meditando, mas não tinha outra palavra senão essa, porque nos mostra que antes mesmo que nós resolvêssemos voltar para o Pai, ou caminhar para Deus, ou nos converter, Deus já estava nos amando, veja qual foi a motivação de Deus para fazer o que fez, para que Cristo pudesse morrer na cruz por nós, veja aqui, mas Deus que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, ou seja, Deus é movido por puro amor, o que já vai nos revelar uma coisa muito importante, que se Deus é amor, como vai nos falar a primeira carta de São João, como Efésios mostra que impulsionado por este amor, e nós fomos criados a imagem de Deus que é amor, a nossa grande meta aqui na terra é aprender a amar, e o Pai, o Pai de família, ou aquele homem, até as mulheres, as crianças, que querem viver uma vida autenticamente humana, tem que aprender a amar, a primeira missão de um pai, é aprender a amar meus irmãos, e é ensinar os teus filhos a amarem, eu falava no começo, quando eu entrava aqui no programa, muitos homens não estão entendendo isso, que a sua maturação se dá na sua paternidade, por exemplo, Tony e Danilo, eu não tenho filhos biológicos, mas eu sou pai, e eu exerço uma missão paternal sobre os meus filhos, porque mais do que biologia, ser pai, é fazer o que Deus faz, é aprender a tirar algo de si, para doar para o outro, ter filho, cuidar de vidas, é uma paternidade, e ontem foi dia do padre, né? Dia do padre e ontem, São João Maria Vianney, a paternidade do sacerdote, exatamente, ou seja, é estar disposto, a doar algo, o que Deus nos mostra, com a atitude de Cristo, com isso que nós lemos, e com tantas outras passagens, como por exemplo, 1 João 4,10, né? Deus nos ama, e a prova do seu amor, que ele enviou Cristo na cruz, para morrer por nós, ou seja, a missão do pai, é dar o que você tem de melhor, para o seu filho, paternidade é isso, primeira coisa que você deu, foi a vida, segunda coisa, é cuidar da vida, é dar educação, dar amor, dar cuidado, dar valores, dar a tradição, para o teu filho, ou seja, porque é exatamente isso que Deus pai faz, e nós precisamos parar de fantasiar, filosoficamente, o que é o ser pai, se nós olharmos para a palavra de Deus, ser pai, é aquele que doa a sua vida, pelo que ama, isso é mais prático, né padre? É mais prático, temos que ser direto, como Deus pai, Deus pai fez com Jesus Cristo, doou tudo, doou tudo, que tinha para o nosso Senhor, e doou tudo, que tinha para nós, Tony, na eternidade é assim, o pai ama o filho, o filho ama o pai, e o amor entre o pai e o filho, é o Espírito Santo, e aquilo é uma eterna, um eterno movimento de amor entre eles, um se doando para o outro, quando Cristo se encarna, não deixa de exercer na terra e no tempo, a mesma coisa que ele fazia no eterno, ele continuou vivendo toda a sua vida como filho, em direção ao pai, e nos ensina inclusive a rezar o pai nosso, e o pai por amor aos filhos que somos eu e você, ele doou também o melhor que ele tinha, que é o próprio filho dele, nosso Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.